Lávia, não. Vamos lá. Vamos, vou te dar de novo. Olha a pirraça. Oi Cris, boa noite. A cada dia passa a voceta mais bonita e gostosa. Está solteira? Gostaria de te levar para o jantar. Coloca o couro do Maicon para olhar a nossa laranja. Toma. Volta com a Cris, mãe mãe. Vai dizer que o Tébio era tudo zoeira. E por hype, kkkk falou o que para ela. Que as putas que você comeu eram de borrachas. Não volta, Cris. Ele nunca vai mudar. Olha a tua boca, cheirador. Se você realmente quer entrar para a maçonaria, tem que voltar para a sua amabilha e seguir a ordem de mole. Cris, quer voltar para a sua amabilha? Cris, quer voltar para a sua amabilha? Para quem vai entrar para a maçonaria? Não. Se eu entregar a minha alma para o demônio, você volta para a sua amabilha? Se eu entregar a minha manta. Que situação grande. Nossa, cara, agora ela tá muito pior do que ele, da primeira vez. Olha, olha, Lara, vem cá, papai, vem, vem cá, vem. Vem aqui, tá bom, vem cá. Ela batou o cabeceiro. Pô, ela tá muito nervosa, mano. Ela gosta muito dessa porra de montanha de cacau, cara. Cara, o que a gente faz agora, mãe? A gente devolve pra ela o bagulho? Claro. Não pode, meu amor. É, cara, só que ela não pode ficar. Ela vai ter que ficar nervosa, vai ficar fazendo tudo que ela quer. Alexa, Alexa, galinha pintadinha, volume mil. Eita, deu a cabeçada no chão, tá ficando maluca. Olha isso, gente. Esse pode, dois anos de idade, olha isso. Olha, olha. Quanto mais me dá atenção, acho que é pior, né, não, mano? Ela tá possuída teu cu, moleque. Hora de falar merda. Hora de falar merda. Hora de falar merda. Hora, dá essa merda pra ela. Não reforça esse tipo de culpa. Agora que tudo isso já aconteceu, você vai dar? Espera. Eu vou tirar o bagulho. Não, não, não. Ela tá achando que tá fazendo o que ela quer. E foi você que disse isso, né? Ah, mas eu tirei dela, agora eu tô me deixando mal. Ah, mas eu tirei dela, agora eu tô me deixando mal. Não faz nem cinco minutos que ela vai chorar desse jeito. Ela não vai chorar do jeito. Portanto, aí não. Ah, mas eu tirei dela. 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 Cara, por que tem umas pessoas que ficam rindo de umas coisas que não tem motivo pra rir, mano? Meio código e apai o quê, moleque? Cala tua boca. Eu tirei o bagulho dela porque... Pateta. Mudículo. Mudando de escroto. Mudando de escroto. Tá passando, mano? Tá passando... Não, não. Caralho, tu viu, velho? Mesmo se eu não for pro demônio, ela não quer de volta. Tu viu essa porra? Como, meu amor? Eu tive que sair por cima, né? Dei lá um gritão. Tá maluco. Eu posso ficar pra trás. Cara, o que que eu posso então? Cara, eu saio com ela ou não? Acho que eu saio agora de intertarde. É 10 horas. Agora ela fecha 11. Só que ela que eu saio e pedi. Melhor pedir. Melhor pedir, melhor pedir. Tarde demais já. Tá saindo aqui nessa também, não? Cala a boca, moleque. Caralho, por que que tu quer que eu pego a arma, moleque? Doente. Sai, mano. Conteúdo. Guerra de Edith. Vamos começar a Guerra de Edith, mano? Aproveitar que elas estão ali no quarto. Que ela tá memoando ela ali. Vamos começar a Guerra de Edith. Não? Vocês querem ficar com conteúdo só com ela, então? Eu faço a guerra amanhã. Desenrola com ela. Rapaz, não tinha outra comparação mais simples pra você usar, não? Uma comparação melhor? Que que... Caralho, moleque. O que é? O que é? Não? Obrigado.